Tá, 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 tá de nave o resumo é gente, e a gente na pira enlouquece Elas brigam e puxam o cabelo, querendo andar na minha R, e aí E os moleque como que tá, desfilando sempre com as mais pá Hoje vive um mundo diferente, vou sentar e forgar só gozar Olha como que o mundo dá bota, nós antes que era nem me dá babola Hoje é só desfilando com nave do ano, hoje ela não sai da bota E os bico não entende nada, filho do menino de nada importada Dá com o plato igual um aquário, o resumo é dar uma folhada Dinheiro, carro e vaidade, elas amam isso, nós dançamos Meu mano é a mente que faz o dinheiro, eu nunca perdi a minha humildade Cê vê o suíte mais cara, o uísque e a bebida importada Juventus e salaram, o roteio de frego, a mão só fixamos mais de nada Filhinho de papai ver a estrema, abaixa a cabeça e siga a gente O transporte a ferraria, a plástica e ele manda transportar a minha conhecida Mas vou te dizer, quando a misteria é só o lazer Toma dentro e fora do país, simplesmente dono do poder Nós vem tudo o que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso por corre, quitada no fundo, pois eu nunca perdi a fé Mas vou te dizer, quando a misteria é só o lazer Toma dentro e fora do país, simplesmente dono do poder Nós vem tudo o que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso por corre, quitada no fundo, pois eu nunca perdi a fé Nós vem tudo o que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso por corre, quitada no fundo, pois eu nunca perdi a fé Olha como que o mundo tá bom, faz a gente que ela nem me dá na bola Foi já só desfilando com nave do ano, hoje ela não sai da bola E os bingos não entendem nada, vindo menino de nada importada Saca o placo igual um aqua, o resumo é dar uma folhada Dinheiro, carro e validade, elas amam, isso nós dançamos Meu mano é a mente que faz o dinheiro, eu nunca perdi a minha humildade Cê vê suíte mais cara, o uísque e a bebida importada Juventus e salão, o gosto de freio, o irmão só fica que somos magnados Filhinho de papai verão estreia, abaixa a cabeça e siga a gente O transporte a ferraria, abaixa a hiena e manda transportar a minha comissão Mas vou te dizer, quando a misteria é só o lazer Torra dentro fora do país, simplesmente dono do poder Nós vem tudo o que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso por corre, quitada no fundo, pois eu nunca perdi a fé Mas vou te dizer, quando a misteria é só o lazer Torra dentro fora do país, simplesmente dono do poder Nós vem tudo o que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso por corre, quitada no fundo, pois eu nunca perdi a fé Nós vem tudo o que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso por corre, quitada no fundo, pois eu nunca perdi a fé É fonte do funk, daquele jeito, nos lançamentos é o Murilo Azevedo É fonte do funk, daquele jeito, nos lançamentos é o Murilo Azevedo Ferreiro Fonte do funk, daquele jeito, nos lançamentos é o Murilo Azevedo